No município de Guaramirim nós estamos conversando hoje com a professora Tereza Girardi e que ela lecionou entre os anos de 1949 e 1953 na localidade de Brassinho, pertencente a Schroederstrasse, hoje município de Schroeder. Dona Tereza, que recordações que a senhora tem daquela comunidade? Qual é a sua mensagem para esse povo lá do Brassinho? Ah, eu tenho uma ótima recordação, teria vontade de voltar para lá ainda. E o pessoal do Brassinho, tudo bom, tudo ótimo e gostei muito do lugar. E por que a senhora gostou tanto do Brassinho? Eu não sei, gostei assim, o pessoal era bacana, tudo, atendiam a gente bem direitinho, tudo isso. Tudo isso incentivou a gente para ficar gostando do lugar e das pessoas. E quando a senhora retornou agora em 2011, qual foi a emoção de ver aquele prédio escolar, aquela localidade? Foi legal, muito legal mesmo. Como é que a senhora se sentiu em casa? Me senti bem. Sentiu ainda o clima rural ou urbano? Rural, né? Rural, né? Porque na época era todo mundo da roça, né? E a gente ficou com aquilo, né? Olha que interessante. E as crianças agora? A senhora notou a diferença das de hoje para a sua época? Um pouco. É. As crianças são mais alvoadas, como se diz, né? Aham. Muito bem. Está certo. Muito obrigada. Muito.